Música Saudações, netbebáticas, sempre bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje peço desculpa mas estou constipado mas mesmo assim trago novidades de Fortnite que estão então para chegar esta semana vai acontecer duas coisas muito importantes amanhã, hoje, vai ser lançado então o patch 5.30 e isso vai trazer novas skins, novas armas, novas modificações do mapa, etc vocês fiquem atentos então ao canal e também a alguns gameplays que eu poderei vir a fazer depois foi adiado o evento da nova skin para sexta-feira sexta-feira, às 9 da manhã de Portugal, vamos ter então um evento ao vivo quem estiver a jogar vê, quem não estiver a jogar não vê eu não sei se o modo parquinho entra nesta situação porque não sei se os eventos ao vivo acontecem também no modo parquinho acho que sim, acho que não há nenhuma impossibilidade nisso mas vamos então ter o reveal da skin secreta misteriosa que terá então personalizável, ou será personalizável pelo menos qualquer coisa tipo o Omega ou cabido, não sei mas pronto, vamos ter então a nova skin a nova skin reveal vamos ter a fenda no céu do mapa relacionada então com a fenda vai fechar pelo menos é isso que os fecheiros do jogo indicam que a fenda vai fechar um novo evento ao vivo que a fenda fecha e o que é que acontece? vai haver modificações no mapa quase de certeza vocês sabem que há muita coisa a acontecer já surgiu um evento ao vivo que eu tenho um vídeo no canal em que o Tomato Town recebeu a Tomato Head mas de forma abstrata não era aquela forma que nós queríamos que a Tomato Head voltasse mas podem vir aí alterações para já que a Season foi ideada mais uma semana preencher então o calendário com a nova Season 6 a ocorrer durante o Halloween palhaços, as árvores a ficarem alaranjadas tudo vai ter uma relação embora Epic Games não tenha ainda conseguido entreter-nos de certa forma vorazmente nesta nova Season acontece que as coisas agora vão começar a reventar de novidades e entretanto sai também a nova arma a nova arma é um portal instantâneo portátil portanto tu usas aquilo e sobes para cima e és lançado como tal e qual como os portais que existem no mapa és lançado então para usar a Aze Delta o parapente como queiras chamar a Senazita portanto vais poder usar tudo isso numa linha vertical para cima para poderes tentando escapar a inimigos que estejam atrás ou por cima e o pessoal puxado e depois vai conseguir assim muita confusão mas pronto depois disso vem também os novos itens de capacidade ou seja, uma coisa que são relacionados com comidas como o hambúrguer ou o pacote de batatas fritas ou sei lá o batido esses itens estão nos ficheiros do jogo já há muito, mas muito, mas muito tempo e o que acontece é que eles vão chegar então também ao jogo o que é que vão dar, não sei pode dar velocidade, pode tirar a vira, pode dar escuro, etc eles estão a melhorar isso é porque a gente está a fazer um excelente trabalho nessa orientação de remodelar e moderar essas situações desses itens e depois também mais uma novidade é que esta semana é lançado então o Galaxy Note 9 e também o Galaxy Tab 4 e então vamos ter aí pessoal com a skin do Galaxy e o primeiro, a pessoa, claro que tinha que ser o Ninja que através da Epic Games recebeu de forma antecipada a skin do Galaxy portanto, é o gameplay que vocês estão a ver é o Ninja a jogar com a nova skin e o pessoal vidrou nesta live stream do grande Ninja um dos melhores jogadores de Fortnite da atualidade e o stream mais visualizado na Twitch agora, também há outra coisa que eu vos quero dizer é que vai acontecer os vencedores do passatempo do contexto de criar um filme portanto, a zona de cinema está montada já há muito tempo e agora é a hora de colocar o vídeo em movimento para assistirmos então às grandes obras de arte dos vencedores deste passatempo elaborado pela Epic Games que receberam V-Bugs e também disponibilizou então o vídeo na grande tela agora modificada eu espero que tenham gostado deste vídeo espero que não se tenham deixado perdendo muitas vezes nos últimos jogos a Galaxy skin é fenomenal vocês estão a ver aqui um dos primeiros gameplays do Ninja com ela e basicamente é fantástica e vai ver muito pessoal louco há pessoal que se calhar vai dar mil euros para ter esta skin oh, 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 espectáculo portanto, se ainda não segues este canal faz o favor de subscrever partilha com os teus amigos deixa o like e com certeza comenta aí abaixo e pronto, eu vou tentar responder a todos NetWeb is off show of hot buggy strong to shoot fighter it doesn't matter whose roles are righteous beat it beat it beat it beat it beat it beat it